Estamos no meio do ano. Nesse período temos festejos de São João, férias escolares e ainda Copa do Mundo. Vão ser meses cheios de festa, mas uma coisa que não fica cheia nesse período são os estoques dos bancos de sangue de todo o país. Dados do Ministério da Saúde mostram que apenas 1,6% da população brasileira doa sangue e nessa época as doações costumam diminuir muito. A chefe do núcleo de captação de doadores do Hemocentro em Brasília explica que um só doador pode salvar muitas vidas. Com esse trabalho a gente consegue manter os nossos estoques estáveis. A gente distribui sangue para toda a rede pública do Distrito Federal, então é necessário que a gente sempre esteja atento ao nosso estoque para manter o equilibrado e para a gente conseguir distribuir para toda a rede. O Edgar é cirurgião ortopedista no Hospital de Base de Brasília e médico do Superior Tribunal de Justiça. A gente reconhece de perto a necessidade de ter os bancos de sangue abastecidos. Principalmente em casos de acidentes graves. Então eu trabalho também no Hospital de Base na parte da emergência do trauma. Então a gente opera bastante as pessoas acidentadas de carro, motocicleta. São acidentes de alta energia. Todo ano o STJ faz campanha para que os servidores que trabalham aqui levantem dessas cadeiras e sentem nessas aqui do Hemocentro para doar sangue e salvar vidas. Todos os anos a gente busca essa sensibilização distribuindo a fitia vermelha, colocando calendário, colocando na intranet. Porque a gente sabe da importância disso. Importante porque salva vidas. E também é uma grande ação de solidariedade da pessoa. O Leonardo é servidor do STJ e todo ano marca presença no Hemocentro. Ele é doador de sangue há mais de 10 anos e fala da importância dos servidores do tribunal aderirem à campanha de doação. Eu acho muito importante, porque o STJ tem muitas pessoas que têm esse perfil, que podem ser um bom doador, que podem ter essa oportunidade e não custa nada. E a campanha contagiou até a nossa equipe. Está vendo esse aí? É o nosso cinegrafista, o Rogério. É bom demais para vocês e para vocês ajudarem as pessoas.